galera você quer ter uma com de xbox da antiga geração com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, camis de baseball, de luxo, fala com meu parceiro Nullimods, vou deixar o contato dele na discussão do vídeo, chama na cara é top, xbox da antiga geração beleza, aqui vem o Marcao Gamer, tamo junto rapaziada. Fala galera do YouTube beleza? Estantes mais um vídeo do canal Marcao Gamer, galera no vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês o novo método de como fazer o DS2F de com para com, como pegar qualquer veículo monte do seu amigo, tanto aeronaves, carros do galpão que vou ensinar hoje, carros do complexo, antiaéreo, carros da boate, qualquer veículo que você quiser tá galerinha, BMX, qualquer veículo que você quiser. Então rapaziada, o glitch é muito fácil, não precisa de carcaça, nada rapaziada, é muito fácil fazer, e quem descobriu esse glitch aqui, se você não me engano, foi o Michael Fields, foi o Michael Fields e o Butantan do glitch, beleza? E aqui também te dando aqui o zero, muito obrigado zero, tamo junto, obrigado pela ajuda meu parceiro, valeu mesmo meu parceiro. Aninha, agora vou mostrar para vocês, que realmente aqui ó, eu já tenho meu Fatware tá rapaziada, vou ensinar vocês a como pegar veículos do galpão do amigo, eu já tenho Fatware tá rapaziada, vou ver se eu tá pegando o Fatware de mod do meu amigo, beleza? Nesse método que eu vou ensinar vocês, você já tem que ter o veículo especial mod, beleza? Depois eu vou ver se eu trago outro vídeo ensinando como pegar quem não tem, beleza? Tranquilo? Vamos lá rapaziada, vamos voltar para o vídeo aqui. Aninha, o que vamos acertar, para a gente conseguir fazer o método aqui, vem aqui na Air Stock ó, primeiramente rapaziada, como vocês viram lá né, você tem que ter o veículo mod que você vai pegar, no meu caso, vamos pegar o Fatware do amigo, eu já tenho que ter o Fatware na conta rapaziada, eu já comprei Fatware totalmente original, vou estar pegando mod do meu amigo, beleza? Aninha, cobre o veículo especial antes de fazer o glitch, ok? Compre antes de fazer o método para não dar ruim. Então, bem galera, vamos para o Certeio, nosso centro de operações móvel, o Espaço 3, armazém pessoal de veículos e dentro do seu com, você vai deixar uma moto única rapaziada, o que que é uma moto única? Uma moto única é uma moto que você só tem ela no seu inventário, beleza? Com o mesmo nome. No meu caso, eu comprei uma BF400, você vai deixar a moto dentro do seu com, beleza? Vamos lá então rapaziada, vamos botar tudo aqui ó, aperta aí para cima do outro ângulo, perfeito galerinha, aqui a gente vai bugar no cassino, tá rapaziada? O método do Comparacom agora é feito neste lugar aqui, não é aqui não rapaziada, é aqui ó, lá no clube de Striptease rapaziada, assim, a localização exata ó, é onde tem esse sapato aqui, beleza? É essa localização onde tem o sapato que a gente vai fazer o método de Comparacom agora, muito fácil e rápido galerinha, não é massivo, tá rapaziada? Infelizmente não é massivo, mas vamos lá, é muito fácil fazer rapaziada, vem aqui no cassino ó, vamos entrar aqui, aperta para entrar aqui galera ó, cassino rapaziada, sim, aperta para entrar no cassino rapaziada, não é penthouse, é cassino, vai carregar aqui, beleza turma, carregou aqui ó, no cassino, perfeito, agora o seu amigo que vai te ajudar, vai estar subindo para o lado do serviço titânico, beleza? Vai subir para o lado do serviço titânico e você que vai bugar, pegar o veículo dele, vai estar ligando para o simeon, para o gelo de opomarte, eu sugiro vocês rapaziada, ligar para o simeon, beleza? Ligue para o simeon aqui, vamos ligar de novo, porque veio o alerta do amigo titânico né? Liga para o simeon, para estar solicitando o serviço do simeon, beleza? Eu lentei fazer com o gelo de opomarte rapaziada, não consegui fazer, eu só consegui fazer com o simeon, beleza? Solicitar serviço, perfeito galerinha, agora rapaziada, presta atenção nesse método aqui, o método é fácil, voltou a funcionar essa parte aqui, não precisa bugar no telefone rapaziada, como muitas pessoas pensou que tinha que fazer, vem aqui, deixa o serviço, deixa um clique para o serviço aqui rapaziada, deixa um clique aqui ó, abriu o serviço, olha rapaziada, você vai seguir o amigo que está no lobby do serviço titânico, o seu amigo, tem que ser muito rápido essa parte então rapaziada, vai ficar alerta de sair do titânico, beleza? a gente vai seguir o amigo aqui, seguiu, voltou para a tela do jogo, confirma o tema do serviço rapaziada, vamos lá então ó, estou seguindo o PL já, confirmei o tema do serviço, veio alerta aqui ó, confirma alerta, pede amigo que saiu do titânico, você confirmou alerta, pede amigo que saiu do titânico, vai vir outro alerta aqui ó, vamos esperar aqui, vai carregar, veio outro alerta aqui rapaziada ó, conta 4 segundos e confirma, 4 segundos e confirma rapaziada, confirmou galerinha, perfeito, vamos ver se deu certo agora, voltou para a posição aqui ó, abre o celular, olha lá rapaziada, missão expirou, certinho ó, perfeito, agora, na sala do celular aqui ó, vamos sair lá fora, sem o copo, sem nada rapaziada, voltou a funcionar esse vídeo aqui, beleza? Voltou o método antigo, só que agora turma, o que vamos fazer? Vamos pedir o nosso centro de operações móvel, pede o seu com aqui, o seu amigo rapaziada, também não quer sair no cassino, beleza? Você pediu o seu com, o seu com apareceu no mapa ali ó, agora, agora, menos tração novamente, e vamos pedir aquela moto, que a gente comprou o nosso com, beleza? aquela moto única, sim, moto única, não pode ser a moto que você já tenha na conta, porque senão vai ficar mais difícil para você, beleza? Pediu a moto e o com, vem aqui novamente ó, o meu pai tá indo no cassino, a gente tá bugando a segunda parte do glitch agora rapaziada, pra gente ficar realmente bugado, ok? Vai carregar aqui de novo, perfeito turma, carregou aqui novamente, eu venho aqui agora ó, no elevador ó, fica aqui no frente do elevador, desde cima de penthouse, vai estar de online serviços, você só vê que tá pretinho aqui, beleza? Vai ficar descendo aqui, subindo ó, até desbugar ali ó, que é entre um minuto, um minuto e meio, rapaziada, aqui demora um pouquinho mesmo, entre um minuto, um minuto e meio, você vai ficar fazendo isso que eu tô fazendo aqui, setinha pra baixo sem parar, ok? Fica 5.7 pra baixo, minuto, um minuto e meio no máximo, beleza rapaziada? Carinha, assim que desbugar ali, eu volto com vocês, beleza? Vai carregar nisso aqui ó, vê se desbugou, se não desbugou continua, até desbugar tá rapaziada? Assim que desbugar eu volto com vocês, bora! Galerinha, o meu já deu tempo aqui já, vamos aqui no serviço, olha lá ó, ficou tudo branquinho, beleza? Agora rapaziada, você vai ficar apertando pro lado aqui ó, vai cancelar e metralhar o A, ou o X, tá rapaziada? Cancelar metralhar, A, X, A, o X, A, o X até apareceu o lobby aqui rapaziada ó, até apareceu o lobby, apareceu o lobby aqui galerinha ó, vamos lá? Lobby que deu estar na preta, deu estar na preta no fundo? Espera uns dois, três, quatro, seis, espera até quatro segundos rapaziada, espera uns quatro segundinhos, confirma pra sair, você apareceu o caído no limbo aqui? Perfeito rapaziada, você já está sempre desbugado, Caio aqui ó, mini mapa rapaziada ó, mini mapa rapaziada, já estamos bugados no hotel tá rapaziada? Já estamos bugados pra pegar qualquer veículo do amigo que você quiser, beleza? Aninha, agora o que a gente vai fazer? Vamos sair até o nosso com ali, ou o seu amigo vai levar o seu com, ou ele vai levar a sua moto, você que decide, o seu amigo decide ali tá rapaziada? No meu caso o Biel vai levar o meu com e eu vou levar a moto, tá rapaziada? Vamos lá então, acompanha o vídeo aí, não pula nenhuma parte pra você não fazer nada errado, depois eu falo lá no vídeo que você não conseguiu fazer, como é que não está funcionando, tá rapaziada? Deixa o com liberado pra o amigo levar né? Espera aí, vamos lá então, assim que a gente chegar lá no clube, aqui na localização exata rapaziada, que nesse lugar aqui ó, vou mostrar novamente pra vocês, é a coisa desse sapato cara, marca o sapatinho, marca na rua mais ou menos aqui rapaziada, pra não dar nenhum problema, beleza? A gente fica com o mapa bugado, mas a localização aparece pra vocês, beleza? Você consegue marcar no mapa, ok? Aninha, vamos lá então, assim que a gente chegar lá no local, eu boto com vocês, já vai arrebentando a botão de like já, se inscreva no canal, pra não perder nenhum vídeo, rapaziada, não pula o vídeo rapaziada, o método tá insano, método top, pra você não perder nenhum detalhe do vídeo, beleza rapaziada? Vamos lá então, assim que a gente chegar lá, eu boto com vocês, bora! Beleza turma, chegamos aqui, o que o seu amigo vai fazer? Primeiro ele vai tirar o seu com dele daqui né? O seu amigo, vai colocar seu com nessa localidade ali, tem uma localização específica pra colocar o com, de quem vai pegar o com rapaziada. Vamos lá então, já deu um corte comigo, já trouxe o com já? Aninha, você vai pegar seu com, vai deixar nessa localização, vai fazer igual eu tô fazendo aqui tá rapaziada? Tem uma localização específica, vem aqui pra frente, tá vendo todo ali ó, vem pra frente aqui, vem esse riscamento aqui da frente, dessa passagem aqui, perfeito, você vai deixar seu com nessa localização aqui tá rapaziada? Um pouquinho pra trás aqui ó, quase perto daquele negocinho, daquela ruinha branca aqui no chão, ok? Mexeu aqui ó, perfeito, agora eu vou sair do com e vou mostrar pra vocês de perto como identificar seu com, tá? Não é difícil, mas presta atenção que tem que ficar numa localização mais ou menos igualzinha a minha, beleza? Pra dar certo o glitch, vem aqui rapaziada ó, você tá vendo esse cone aqui? Vem nessa riscamento, esse cone aqui? Você vai ficar um pouquinho pra frente do cone rapaziada, tá vendo essa... essa marcação aqui no mapa, esse arbusto aqui rapaziada? Você vai deixar sua cabine do cone, perde esse negócio do riscamento aqui do chão branco, tá vendo ali rapaziada, esse negócio branco do chão ali? Você vai deixar sua cabine do cone mais ou menos perto rapaziada? Mais ou menos igual tá meu cone aqui galerinha ó, mais ou menos... Perde um pouquinho mais perto do cone rapaziada, tem o cone um pouco pra frente que tá tudo certo, beleza? Agora rapaziada, vamos lá então pra gente começar o glitch aqui rapaziada, pra gente começar o método aqui no cone. Aqui é o seguinte, você que vai fazer de moto é um pouquinho mais complicado de moto rapaziada, de moto é um pouquinho mais dificilinho eu acho. O que você vai fazer? Tem uma localização específica também pra moto rapaziada, tem uma parte especificamente. Agora esse aí, esse postezinho aqui, o primeiro poste do cone todo aqui, você vai ficar do seguinte, vai deixar sua moto colada aqui no cone rapaziada, tá vendo a setinha pra direita ali? Perfeito, você vai deixar sua moto colada aqui no primeiro poste. Você vai apertar setinha pra direita, você não pode entrar no cone rapaziada, vai dar um bug aqui, tá rapaziada, até o seu consumir ali para de bater. Assim que o seu compara de bater, você vai descer do veículo e vai devolver, tá rapaziada? Vamos ver aqui o quanto tá batendo aqui, igual a 2, é normal, tá rapaziada? Esse lá que deu certo, se a sua tela estiver igual a minha assim, se você quiser sair dessa tela rapaziada, depois que você sair do veículo, quiser sair da tela, ou você sai do lobby do serviço titânico, ou se você tiver uma missão no SIM ou no celular, você entra na missão que também dá certo, tá rapaziada? Vai até o lobby e sai que você vai desbugar essa tela, ok? Rapaziada, se eu compro de bater, desce do veículo, quando a gente vai pegar o veículo especial, vem aqui na minha atração, vamos devolver a moto para a garagem rapaziada, no meu caso é o Con, né? Deu a moto para a garagem, vem aqui rapaziada, ó, solicita o Phantom Edge no meu caso, vou chamar o Phantom Edge rapaziada. Chamou o Phantom Edge? Chamou o veículo que você vai perder? Vamos chamar aqui ó, chamou? Conta de 5 a 7 segundos rapaziada, conta de 5 a 7 segundos, beleza? Vai aparecer lá no cassino. Esse vídeo que você pediu agora, que no meu caso é o Phantom Edge, vai aparecer lá no, vamos mostrar para vocês aqui ó, ele vai aparecer aqui rapaziada, ó, olha lá galerinha, lá no funcionamento do cassino, como a gente bugou lá né, o jogo pensa que a gente está no cassino, apareceu lá rapaziada, vem aqui ó, e vamos entrar no veículo no monte do amigo, vem aqui ó, isso é o triangle para estar no veículo, entra no veículo, no meu caso rapaziada, o Biel já está dentro do con dele, esqueci de falar para vocês, mas o seu amigo já tem que estar dentro do con dele, ele me deu o convite aqui, vamos deixar o convite aberto, agora aqui é o seguinte rapaziada, você vai segurar start lá no fundo, vai confirmar qual está o start rapaziada, tem que ser muito rápido, confirma qual está o start rapaziada, aqui ó, confirmei, como você pode ver, eu não consegui apertar start, o que você vai fazer? vai desligar a internet e ligar novamente, entrar no YouTube e voltar, ok? Você vai cair aqui no ponto de história ó, cai aqui no ponto de história rapaziada, você vai criar outra sessão de convite, ou de amigo, você que sabe, a sessão que você quiser, beleza? vamos lá, chegando lá para vocês, bora! Olha aí, chegou aqui fora, chegou aqui na sessão, vamos pedir o nosso com, o centro de operações móvel, pediu o seu com, seu com chegou, vem aqui agora, vamos registrar como presidente do motoclube, aqui ó, presidente do motoclube, beleza, e vamos pedir aquela moto, a gente pulgou lá fora, rapaziada, a gente pulgou lá naquela hora, aquela moto única, vamos aqui ó, pegar na moto aqui, e agora rapaziada, se tudo deu certo, vamos estar mandando, o veículo especial que a gente pegou do amigo, para a vaga original dele, rapaziada, sem bugar vagas, muito top, método topz, insano rapaziada, topzera, vem aqui agora no com, sentindo para a direita, confirma uma denotada, confirma uma denotada, perfeito rapaziada, se deu uma denotada ali, a chance de dar certo é 100% rapaziada, porque essa moto meia estava no com, e 100% no método que deu certo, rapaziada, agora galerinha, vou sair até o nosso galpão de veículo, para mostrar para vocês, que realmente deu certo, rapaziada, galerinha, vamos sair até o nosso galpão de veículo, chegando lá, vou estar com vocês, para vocês, turma, tirei aqui no meu galpão, já vamos entrar aqui no galpão, para a gente ver se realmente deu certo, galerinha, bom rapaziada, vamos aqui ó, vamos descer aqui, aqui embaixo tu fica né, abrir a porta, olha lá rapaziada, o que que eu vou dar para vocês, método topzera, de arrependo muito de like, Phantom Edmod, do amigo, na vaga original, sem bugar vaga, sem nada rapaziada, muito top de fazer, fácil, rápido, se você quiser fazer de novo, é só você ir no cassino, bugar novamente, e fazer tudo que a gente fez agora a pouco, beleza? só você vai repetir tudo que a gente fez no vídeo, ok? Rapaziada, o método foi esse então, muito obrigado, Zero, pela ajuda no vídeo, estamos de novo parceiro, muito obrigado mesmo, e você que gostou do vídeo, arrebenta muito de like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, e ativa o sininho de notificações, deixa eu rapaziada, você quer participar do nosso grupo do whatsapp, link do primeiro comentário fixado, link também do nosso sorteio de uma conta full, com vários veículos mod, no primeiro comentário fixado, então é isso rapaziada, até o próximo vídeo, falou galerinha, muito obrigado, muito obrigado, você que assistiu esse vídeo, e nós rapaziada, até o próximo vídeo, tchau tchau, fui rapaziada, até o próximo, tchau tchau,